Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de fada Não adianta ver com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Já me um táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu, cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de fada Não adianta ver com baixaria Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Só me um táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar